E aí pessoal, eu estou aqui agora no centro de convenções com o Rian, bem aqui no estúdio do canal Olímpico do Brasil para conversar com ele, que ganhou o Taekwondo ontem, foi campeão. Rian, conta um pouquinho de você, como você está se sentindo, qual é a sensação? Fiquei sabendo que foi a primeira vez que você foi campeão nacional, como você está se sentindo? Estou me sentindo muito feliz e é uma satisfação imensa estar aqui. Primeira vez que eu ganho medalha nacional e só de ter vindo, mesmo se não tivesse vindo o resultado, que graças a Deus veio, mesmo se não tivesse vindo, já era muito gratificante estar aqui. Com certeza, você até ganhou a bamba, está com a medalha de ouro, está com a mão machucada também, o que rolou com a mão? No meio da luta teve um chute que pegou o frontal no dedo e acabou machucando, mas estou com a medalha, né? É, isso que importa. E outra coisa, eu conversei com você ontem, né, no final da luta, deu para ver que estava bastante emocionado. Fala um pouquinho da sua história também, como começou a lutar, tudo. Eu sei que foi uma homenagem, né, a ter esse campeonato. Me conta um pouquinho, desde o começo, como você começou a participar? Comecei a treinar Taekwondo com 4 anos de idade, através da minha irmã. E desde então, continuo treinando. Eu tinha até pensado em desistir do Taekwondo, tinha desistido. Mas aí aconteceu o negócio com a minha irmã, que ela veio a falecer. E eu prometi ela que ia ser campeão nacional. Quando foi ontem, eu não me aguentei, fiquei emocionado, acabei sendo campeão. Com certeza. E emocionou a todo mundo também, junto. E por que você pensou em desistir do Taekwondo? Eu estava, desviei o foco para outro esporte. Qual esporte? Futsal. Futsal, legal. E agora falando um pouco mais sobre o futuro, tem algum campeonato aí por vir? Tem a Copa do Brasil, que vai ser realizada em Recife, em dezembro. Está com a meta aí de ser campeão de novo. De ser campeão de novo. Legal. E falando assim, mais para frente ainda, você tem algum sonho como atleta? Você pretende seguir carreira como atleta mesmo de Taekwondo? Sim, com certeza. Pretendo seguir a carreira como profissional Taekwondo. E se Deus quiser, futuramente umas Olimpíadas, né? Ganhar umas Olimpíadas. Umas Olimpíadas. E me conta uma coisa, o que você acompanha quando você abre o seu feed no Instagram? O que tem lá? Tem bastante esporte mesmo? Você gosta de assistir? É, esporte. Gosto muito de ver as técnicas de Taekwondo que o pessoal faz, tanto que competem a nível mundial. Gosto muito de ver assim. E qual que é a melhor técnica assim do Taekwondo que é o seu sonho de conseguir fazer? Tem alguma? Uma meta? O nome da técnica é Mondolho. É o chute girando na cabeça. O chute girando na cabeça deve ser complicado. E é isso. E agora se você quiser mandar um beijo para alguém, o espaço todo seu, o seu aqui no canal. Queria mandar um beijo para minha mãe, que está lá em casa assistindo. Que estava assistindo todas as minhas lutas. Mandar um beijo para a minha família toda, para o meu pai. E agradecer a toda a minha equipe. Toda a minha equipe que me ajudou muito. E ao meu técnico, o Dennis Alisson, por todo o suporte e todo o apoio. É isso. Então, obrigada. Foi um prazer. Pessoal, fiquem ligados sempre aqui. Conte o dos Jogos da Juventude está saindo todo dia aqui no canal Olímpico do Brasil.